Eu sou o JC com as mãos tortas no jogo PCD no trap, mas meu flow é fogo Não subestime, porque eu sou o cara Com as mãos únicas minha estrela dispara Caminhando pela vida com jeito peculiar Mãos tortas, mas meu talento é singular No estilo trap, eu faço a minha marca PCD no comando, minha vibe é bala Eu não sigo padrões, sou o meu próprio som Com as mãos diferentes eu faço o meu dom No beat do trap, eu vou deixar claro Que ser PCD não impede de brilhar no palco Eu sou o JC com as mãos tortas no jogo PCD no trap, mas meu flow é fogo Não subestime, porque eu sou o cara Com as mãos únicas minha estrela dispara As mãos tortas, meu diferencial No trap, eu sou o original Cada movimento, uma expressão Na batida do trap, eu encontro minha razão A sociedade pode não entender Mas eu sou foda, não vou me perder Com as mãos que a vida me deu No trap